Em Mato Grosso do Sul, produtores rurais estão preocupados com o armazenamento da safra de soja. É que em algumas regiões está faltando espaço nas unidades de recebimento. Em Mato Grosso, a super safra de grãos expõe um problema de infraestrutura. A falta de espaço para estocar as safras de soja e milho. Aqui no Paraná, as cooperativas têm investido pesado em armazenagem nos últimos anos, já se preparando para uma safra cada vez maior. A safra recorde que sai do campo chega aos terminais de exportação. E o Globo Rural acompanha como está o embarque nos principais portos do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, no município de Valinhos, terra do Figo, nós vamos mostrar como evitar a ferrugem. Essa doença que ataca as folhas da figueira. O governo anuncia regras mais rígidas na fiscalização de frigoríficos. Grandes compradores internacionais começam a reabrir o mercado para a carne brasileira. Em Mato Grosso do Sul, pecuaristas com animais prontos para o abate estão segurando a venda à espera de preços melhores. Em Minas Gerais, a gente vai falar sobre sistemas de irrigação para pastagem. Em Goiás, tudo pronto para a Tecno Show, que acontece essa semana em Rio Verde. Com muitas novidades em tecnologia rural. Pequenos agricultores de Santa Catarina testam novas variedades de aipim. A ideia é aumentar a produtividade e atender a exigência do consumidor. Bom dia. Bom dia. A fartura da safra cria problemas, mas são problemas bons, que apressam as soluções. Já vimos, por exemplo, a precariedade das estradas, os atoleiros nas regiões produtoras de grãos. Logo mais no programa de hoje, vamos mostrar o outro lado, das soluções. Você vai ver os investimentos em armazenagem nas próprias fazendas. A solução daquele velho problema é de congestionamento na chegada aos portos. E a surpreendente modernização desses portos, hoje muito mais eficientes do que alguns anos atrás. Com uma experiência feita em Santa Catarina, bem que poderia se espalhar por todo o país. A EPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural, está testando novas variedades de mandioca de mesa para cultivo em pequenas propriedades. O resultado surpreende pela produtividade e resistência. O reforço na merenda das crianças já é resultado da produção que vem melhorando no campo. O aipim, conhecido como mandioca de mesa ou macaxeira, faz parte do cardápio diário desta escola de Isara, no sul de Santa Catarina. Foi com o objetivo de melhorar a renda dos agricultores, que a EPAGRE, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, desenvolveu novas variedades de aipim, como explica o agrônomo Eduardo Nunes. Ele é um produto que entra dentro de um processo de diversificação da propriedade, principalmente da agricultura familiar. A ideia foi ofertar a eles materiais mais produtivos do que os materiais regionais que eles vêm produzindo até então. E materiais com maior capacidade de cozimento ao longo do período de colheita. Foram quatro anos de pesquisa em 12 regiões de Santa Catarina. Para conhecer as variedades, viemos à unidade experimental da EPAGRE em Uruçanga. O agrônomo Alexander Moreto participou da seleção de cultivares. Essa variedade aqui foi denominada de guapo. Das quatro variedades lançadas pela EPAGRE, essa que foi a mais adaptada em todas as regiões em que ela foi testada. Produz em torno de 10 a 15 toneladas a mais do que a média do estado. Que é de quanto? A média do estado gera em torno de 20 toneladas por hectare. Também com alta produtividade está a variedade Uirapuru, um aipim de polpa amarela. Essa variedade, ela se adaptou bem em que condições? Ela é uma condição de solo mais pesado, um solo mais argiloso. Em várias regiões do estado tem essa condição. O aipim convencional, quando passa um pouco da época de colheita, para o consumo ele costuma ficar mais duro, difícil de cozinhar. O que é uma dificuldade para o agricultor que quer comercializar o produto o ano todo. Por isso, uma variedade desenvolvida aqui tem justamente como característica um período maior de colheita, mantendo assim a qualidade de cozimento. É a sempre pronto. Nas variedades comuns, há uma época certa para que a raiz seja retirada da terra. As folhas caem e começa a rebrota. Nessa fase, a raiz fica mais dura, o que não acontece com essa cultivar. Ela não é tão produtiva, mas ela abre um leque de possibilidades para o produtor colocar um aipim no mercado, numa época que os demais não estão cozinhando. No quesito sabor, a que teve a melhor aprovação dos agricultores foi a variedade ajubá, de polpa bem amarela. Outra característica das novas cultivares é a resistência. As quatro apresentam tolerância às principais doenças na lavoura. Mas a pesquisa não terminou. O desafio ainda é o controle da mosca do broto do aipim. Essa mosquinha, ela identifica a brotação, que é mais verdinho, verde mais claro, e ela vem e coloca o ovinho dela no ponteiro da planta. A larvinha, quando nasce, ela vai perfurar esse ponteiro e comer aquela região, que é o que faz a planta crescer em altura. Impede o crescimento da planta. Além dos controles no campo, a pesquisa avaliou as cultivares na cozinha. Os dados são importantes para o agricultor comercializar seu produto. Como a facilidade de descascar, o tempo de cozimento e a qualidade da polpa cozida. Dentro desse processo, a participação dos produtores é fundamental. Então, é o que a gente chama de pesquisa participativa. Ou seja, os pesquisadores entram com parâmetros mais técnicos e os produtores com os parâmetros que eles considerem ideais para cada material. As variedades aprovadas têm tempo máximo de cozimento de 30 minutos. Esse aqui é o sempre pronto. Ele fica com a cor da polpa branca, né? E a textura bastante macia. Agora vamos no outro material de polpa branca também, né? Que é o que a gente chama de guapo. Não tão gelatinosa quanto o sempre pronto. Um pouquinho de maior resistência na polpa. Veja as variedades de polpa amarela depois de cozidas. A uirapuru e a ajubá. A tendência é que os materiais de polpa branca tenham um sabor mais suave. E os materiais de coloração amarela um sabor mais intenso, em função da presença dos carotenoides. Vamos provar? Vamos provar, então. Eu quero provar o ajubá. Ok, então. Esse foi que os produtores aqui da região mais gostaram, né? Sim, para as regiões que tem preferência para o polpa amarela é esse material. Ele é muito macio e um sabor bem intenso, bem acentuado mesmo. Um sabor que caracteriza a presença dos carotenoides. E a textura é muito macia. A cultura do aipim... Um dos agricultores que participaram da pesquisa é o seu marinho bife. Ele deixou a plantação de fumo e hoje cultiva 5 hectares de aipim no município de Isara. Um terço da área está cultivada com o aipim sempre pronto. Aquele que tem período mais longo de colheita. É uma planta, assim, bem rústica, não tem? Ela brota bem, ela se desenvolve bem com excesso de chuva e com o frio. O convencional teve lavoura que eu fiz três replantios para poder passar o ano. E esse plantou uma vez só? E esse só plantei uma vez, por mais... Ele sofreu um pouco, mas conseguiu ainda superar a crise do clima. Vai dar para pagar a conta? Vai dar para pagar a conta, com certeza. E vai sobrar alguma coisa. O aipim já se tornou a principal fonte de renda. Quando a família começou, o aipim era vendido para o mercado assim, do jeito que sai do campo. Depois eles começaram a vender o produto descascado. Os pedidos foram aumentando e aí veio a necessidade de ampliar a estrutura. Agora, dentro da propriedade, também funciona uma agroindústria. O processo deixou de ser artesanal por uma exigência dos próprios clientes. Eu deixava de fazer venda por causa que não tinha procedência no produto. Então, eu vendo isso, tive que correr atrás da legalização para poder melhorar a venda. Por mês, a produção chega a 6 mil quilos de aipim com casca e mais de 8 mil quilos descascados. O aipim embalado e congelado é vendido para restaurantes, supermercados e para merenda escolar. Quanto que o senhor consegue agregar valor ao seu produto? Olha, eu consigo agregar, descascando ele, beneficiando ele, congelando ele, 100% em comparação a aipim com casca e descascado. Então, você tem uma boa rentabilidade, um bom ganho. Isso te dá um pouco de trabalho, mas te dá satisfação também de poder atender o público, deixar o cliente satisfeito. Essas variedades de mandioca de mesa foram desenvolvidas nas condições do solo e do clima de Santa Catarina e estão sendo testadas apenas por produtores do estado. No início do projeto, eram 50 agricultores. Hoje, já são cerca de 200. E vamos aos eventos da semana. Encontro sobre solos e plantas em Sorriso, Mato Grosso. Dia de Campos sobre Palma Forrageira em Guanambi, Bahia. E sobre milho em Botucatu, São Paulo. Simpósio sobre recuperação de áreas degradadas em Curitiba. Feira agrotecnológica em Almas, Tocantins. De produtos naturais e orgânicos em Brasília. E da agricultura familiar em Paraibano, Maranhão. Curso de cultivo de camarões em Rio Grande, Rio Grande do Sul. Simpósio sobre café em Manhoaçu, Minas. E em Patrocínio Paulista, São Paulo. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre sistema de irrigação para pasto. E o controle da ferrugem no figo. Até já! Música Os meses mais secos do ano estão chegando. E aí vem a dúvida de muitos criadores de gado de leite. Será que vale a pena irrigar a pastagem? Veja a reportagem. No Cerrado Mineiro, os campos ficam assim por quase seis meses, durante todo o período de seca. Por isso, muitas fazendas estão instalando sistemas de irrigação para manter a pastagem em boas condições o ano todo. Foi o que fez o dono desse sítio, que trabalha com gado de leite. Veja que beleza essa propriedade. Em pleno período de estiagem, tudo seco em volta. E aqui, o pasto verdinho, alto, dá gosto de ver. Quem vai explicar para você qual é o melhor método de se irrigar a pastagem para conseguir uma situação como essa, é o agrônomo Rodrigo Andrade, que é do Sindicato Rural aqui de Monte Alegre de Minas. Rodrigo, hoje vale a pena fazer irrigação para pasto? Bom, Ana, a irrigação para pasto é interessante, porque você está tirando o gado do coxo. Hoje, uma silagem está em torno de R$ 170, R$ 180, até R$ 200 a tonelada. Você tira o gado do coxo e sai para o pasto. Que é muito mais barato. Muito mais em conta, porque você planta o pasto, a semente, você vê que ela vai ficar aí 5, 10, 15 anos no pasto, desde que seja manejado corretamente. Rodrigo explica que o sistema ideal de irrigação depende do tamanho da propriedade e da intenção do produtor. Quem trabalha com pequenas áreas como essa deve escolher um sistema mais barato, como a microaspersão. Funciona assim. Primeiro, se coloca a tubulação que distribui a água. Como os animais vão pisotear a área, os canos devem ser enterrados. Depois, vem os aspersores, instalados nestes postes. Em média, vão 60 aspersores por hectare. Observe que os postes foram enrolados com arame farpado. É para evitar que o gado se esfregue neles e acabe quebrando a estrutura. Quanto é que custa instalar essa irrigação por microaspersão num hectare de pastagem? Bom, Ana, depende muito do projeto. Porque depende de onde está a água, depende de onde está o pasto, depende de onde está o padrão de energia. Mas pensando bem, que tudo esteja dentro da normalidade. É em torno de 6 a 7 mil reais por hectare. O custo é alto, mas Rodrigo garante que vale a pena. Porque além de reduzir a compra de comida para o gado no período seco, ainda dá para aumentar bastante o número de animais acomodados em cada hectare de pasto. A lotação média nessa região é de um animal por hectare. Com a irrigação, dá para colocar sete. A irrigação em si, o material utilizado, ele dura até 10 anos, 12 anos, sem ter desgaste. Para acomodar tantos animais, a área irrigada foi dividida em piquetes, separados por cerca elétrica. O pastejo é rotacionado. As vacas permanecem no piquete até o capim baixar. Aí passam para outro e assim por diante. Só voltam ao primeiro, quando o pasto estiver recuperado. Não se esqueça que água é um bem público. Portanto, para trabalhar em conformidade com a lei, você deve consultar um técnico especializado. Ele vai te ajudar a conseguir a chamada outorga, ou a permissão concedida pelos órgãos competentes, para poder retirar a água de rios e córregos. Você viu que o custo de instalação do sistema é alto. Antes de decidir, faça as contas para saber se o que você ganha com a venda do leite compensa o investimento na irrigação. O Marcos Souza, de Anápolis, Goiás, também tem dúvidas sobre a criação de gado. Mas o negócio dele não é leite. Ele quer investir num rebanho de gado de corte e pede indicação de algum livro. Marcos, a Embrapa tem essa publicação aqui com 500 perguntas e respostas sobre o assunto. Custa R$ 15,00 sem as despesas de correio. Para comprar, acesse embrapa.br barra livraria ou mande uma carta para Embrapa, Caixa Postal 040315, Brasília, Distrito Federal. O CEP é 70.770, traço 901. Embrapa, Caixa Postal 040315, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.770, traço 901. Mais uma dúvida que vem de Goiás. A Alessandra Guimarães, de Cristalina, ganhou estas sementes aqui, olha só. E plantou achando que fosse de pau-óleo. Mas um amigo diz que ela está enganada. Olha, Alessandra, seu amigo tem razão. Estas sementes são de uma planta conhecida como olho de cabra, olho de boi, olho de pomba. O pau-óleo, a que você se refere, produz sementes pretas, recobertas por uma membrana amarela. E essas daqui, olha assim, são só pretas e vermelhas. E um cuidado, o olho de cabra é uma árvore que chega a 20 metros de altura. Você deve plantar num lugar que comporte árvores desse tamanho. Um pedido de socorro que vem de Belo Horizonte. A Simone Sammartin diz o seguinte. Temos dois pés de figo que sempre produziram bem. Agora eles estão com as folhas enroladas e parecem doentes. O que podemos fazer para salvá-los? A resposta vem de Valinhos, em São Paulo. É uma delícia caminhar por aqui, que a gente fica sentindo esse perfume dos figos. Esses figos são roxos por dentro e azuis do lado de fora. Essa coloração azulada, tanto das folhas quanto dos frutos, é que de uma certa forma evita o ataque de fungos. Evita, mas não garante. Porque todos esses estão assim, olha, uma beleza. Mas tem outros lá embaixo, viu Simone? Muito parecidos com o ataque de fungos, muito parecido com o que você descreve no seu e-mail. Vou encontrar lá embaixo o Marcos, o agrônomo, que ele já está lá olhando esses pés. Esse é o Marcos, o engenheiro agrônomo. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Neide. Prazer. Então, esses pés estão com problema, é? É. Esses pés estão com problema de enrolamento da folha, como descrito no e-mail. E ela cai também, depois do pé, prejudicando a produção. Ela fica assim, fechada? Fica fechada. E o que é isso, Marcos? No e-mail da Simone, ela diz que tem ocorrido chuvas. E chuva e calor é propício ao aparecimento de uma doença chamada ferrugem. Ah, é comum? É muito comum. É a principal doença da figueira. Para combater a ferrugem no figo, é preciso fazer uma pulverização com sulfato de cobre e cal virgem. A chamada calda bordalesa. A receita é 700 gramas de sulfato de cobre, 2 quilos e 400 gramas de cal virgem e 100 litros de água. A pulverização deve ser feita pela manhã ou no final da tarde, com intervalos de 7 a 10 dias no período chuvoso e a cada 15 dias no tempo seco. A pulverização é importante atingir toda a planta, principalmente a parte de baixo das folhas, onde o fungo da ferrugem se prolifera. Depois que entrou, não adianta cuidar. Tem que cuidar antes da doença se instalar na cultura. Por exemplo, então, depois que já se instalou, aí o que tem que fazer? Usar a calda bordalesa para as novas folhas não serem atingidas pelo fungo. E tem que cortar as folhas que estão atingidas? Não, pode deixar a folha aqui mesmo, pulveriza a calda bordalesa em cima da ferrugem e depois as novas virão sem a doença. Mesmo azulados pela calda bordalesa, os frutos do figo, que levam 4 meses para amadurecer desde a brotação, podem ser consumidos. Esse figo está maduro, Marcos? Esse figo está maduro. Está pronto para consumo. Apesar do pé ter o fungo, né? Apesar de ter o fungo, pode se consumir sem problema nenhum. Bem formado, vermelho por dentro, deve estar saboroso. Simone, a calda bordalesa é um produto pouco tóxico, usado inclusive na agricultura orgânica. E faça como a Simone, escreva para a gente você também, g1.com.br barra Globo Rural. Se preferir, mande uma carta. Globo Rural, CEP 045 83, traço 905. E vamos às festas e exposições da semana. Festa da Farinha, em Brusque, Santa Catarina. Do Matambre da Cerveja, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E do Cavalo, em Sete Lagoas. Exposição de Cavalo Árabe, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, Festa do Arroz e do Milho, em Canas. Festival de Outono, Akimatsuri, em Mogi das Cruzes. E Dia do Tropeiro, em Juquitiba. Na Bahia, Festa da Argolinha, em Seabra. Cavalgada, em Bonito e em Itanhém. Cavalgada também em Touros, Rio Grande do Norte. Em Rio do Sul, Santa Catarina. E em Palmeira, Paraná. Daqui a pouco, o armazenamento da safra de grãos. Falta espaço nos armazéns para receber a super safra. Exposição de Rio Verde, em Goiás, deve movimentar um bilhão e meio em negócios. Pecuaristas de Mato Grosso do Sul seguram o gado à espera de preços melhores. E frigoríficos envolvidos em irregularidades podem perder a licença de funcionamento. Em Mato Grosso do Sul, os criadores estão segurando o boi gordo já acabado no pasto. É que os frigoríficos diminuíram os abates e estão pagando menos pela rouba. O criador, Carlos Xavier, engorda bovinos em Campo Grande. Para conseguir um melhor preço pela rouba, negocia os animais com frigoríficos do interior de São Paulo. Enviou o último lote para o abate há quase um mês. Agora, precisa começar um novo ciclo na fazenda. Mas não está satisfeito com o mercado. Estava recebendo boi lá de 145, hoje já estão falando de 130 no estado de São Paulo. Vamos esperar, né? Para ver se a rouba melhora um pouco, porque não dá. Depois de suspender por três dias a produção em 33 unidades do país, o frigorífico JBS, um dos maiores do Brasil, voltou a comprar animais essa semana. Mas com redução de 35% no volume de abates e pagando menos pela rouba do boi. Seu Jorge Tupirajá também trabalha com o sistema de engorda de bovinos da raça canchinha em Campo Grande. Esse lote aqui tem 40 animais. Eles pesam em média 600 quilos. São no vírus precoces e estão prontos para o abate. Mas pelo menos por enquanto, o pecuarista não deve enviá-los ao frigorífico. Eu vou segurar o máximo possível. Vou vender estritamente o que preciso para pagar as contas. Mais nada. Vou segurar até o mercado se normalizar. A partir desta segunda-feira, os criadores terão menos opções para negociar o gado. O frigorífico JBS, responsável por 40% dos abates de bovinos em Mato Grosso do Sul, deve dar férias coletivas de 20 dias em três unidades do Estado. Ao todo, dez indústrias devem suspender as atividades em todo o país. A justificativa que a JBS dá para as férias coletivas é a diminuição das vendas da carne, provocada pelos embargos à exportação e também pela retração do mercado interno. A partir de agora, frigoríficos que cometerem irregularidades podem ter a licença caçada. Essa é uma das mudanças previstas no novo RISPOA, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. O decreto foi assinado essa semana em Brasília. O governo garante que as regras mais duras não têm relação com a Operação Carne Fraca. Elas atualizam o Código Sanitário, que já tem 65 anos. Mas a mudança ocorre em um momento de turbulência para o setor. A partir de agora, os fiscais do Ministério da Agricultura vão fazer um controle da origem da carne nos frigoríficos e granjas, colhendo amostras dos produtos para exame de DNA. O decreto determina também que o CIF, selo do Serviço de Inspeção Federal, será renovado a cada 10 anos. O valor máximo da multa por irregularidades passa de 15 mil para meio milhão de reais. E quem cometer 13 infrações em um ano, corre o risco de ter o registro caçado e a venda dos produtos suspensa. Ele perde a empresa, porque se ele não tem CIF, ele não tem como trabalhar. Ele fica com um patrimônio imóvel, mas o patrimônio comercial dele deixa de existir. A medida pode ajudar a recuperar espaço no exterior. Essa semana, o Brasil conseguiu reverter a suspensão das importações de carne por grandes compradores mundiais. É o caso da China e de Hong Kong. Um comissário da União Europeia para Assuntos de Saúde e Segurança Alimentar se reuniu com representantes do governo. As cobranças foram cobranças, sim, bastante duras. E eu disse a ele que nós estamos prontos, dispostos a aceitar sugestões que queiram nos dar, que venham aperfeiçoar o nosso sistema. Me pediu transparência e eu disse que a nossa transparência é total e absoluta. Para reconquistar a confiança do mercado externo, o governo brasileiro aposta ainda em duas missões internacionais. A primeira, agora em abril, será comandada pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura. Já em maio, o próprio ministro deve fazer uma viagem de 20 dias, passando pelos Emirados Árabes, Arábia Saudita, China e pela Europa. Os 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal continuam com as exportações suspensas. O governo também anunciou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão para os frigoríficos enfrentarem a crise. E vamos ver os preços do boi gordo na sexta-feira. Em Araguaína, Tocantins, a rouba saiu à vista R$ 118. Em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, R$ 127. Araçatuba, São Paulo, R$ 137. A média CPEA dos preços do Estado de São Paulo fechou em R$ 139,61, uma queda na semana de 1,07%. Rio Verde, em uma das principais regiões produtoras de grãos de Goiás, será a grande atração do agronegócio brasileiro essa semana. Começa amanhã a Tecno Show. Este cenário em Rio Verde tem se tornado, de 16 anos para cá, uma referência do agronegócio do centro-oeste do Brasil. Muitos dos 550 expositores estão preparando seus estandes há mais de três meses. Todo este trabalho resultará em dezenas de palestras, demonstração de produtos agropecuários, exposições de máquinas, variedades de plantas e resultados de pesquisas científicas no campo. Para quem cultiva o milho safrinha, está sendo apresentada uma outra alternativa de produção, a integração da soja com o capim, a chamada safrinha de carne. O capim é a braquiária das variedades marandu e ruzizienses, tolerantes ao clima seco do cerrado. Produz bastante massa para alimentar o gado e serve de cobertura vegetal para a futura safra da soja. O agricultor que hoje cultiva milho safrinha, dependendo do comportamento do mercado, pode optar pela engorda do boi. Tenho a produção de pasto de qualidade, numa época que normalmente as pastagens não estão tão boas a nível do Brasil. Na Tecno Show serão apresentados 200 resultados de estudos. Os organizadores esperam 100 mil visitantes e calculam um bilhão e meio de reais em negócios com a feira. A feira de Rio Verde vai até sexta-feira. Veja agora a variação de preços dos produtos agrícolas no mercado internacional em março. O açúcar caiu 12,2%, soja 6%, suco de laranja 5,5%, trigo 0,9%, café arábica 0,6% e o milho 0,5%. Já o café Conilon subiu 1,8%, algodão 2,9% e o cacau 9,9%. Mercado do café. Na sexta-feira, em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, a saca do Arábica fechou em 480 reais, uma queda de 3%. Café Conilon em Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, 424 reais e 70 centavos, queda de 3,4%. O Brasil está colhendo a maior safra da sua história. Mas o bom desempenho da produção alcançada no campo ainda é maior que a capacidade dos nossos armazéns. É o que mostram nossos repórteres no centro-oeste e no sul do país. Uma montanha de soja, 120 mil toneladas de grãos num só lugar. Fica em Nova Aurora, no oeste do Paraná, a maior estrutura de armazenamento de grãos da Cooperativa Agroindustrial Consolata, a Copacol. A cooperativa investiu 100 milhões de reais, já esperando o crescimento da safra. Uma safra, como está sendo prometida e que vem vindo, boa, com certeza vai ter empresa que vai ter dificuldade. Nós não temos essa dificuldade. Neste ano, a cooperativa está construindo mais dois armazéns de 50 mil toneladas cada um. Todos esses investimentos são a segurança que agricultores como o seu Jaime precisam para continuar produzindo mais. A colheita da soja rendeu 18% a mais nesta safra e ele está muito otimista com o milho safrinha. Nós temos onde entregar a nossa produção com mais facilidade, com mais agilidade. No oeste do Paraná, a capacidade de armazenamento é ainda mais importante. A maior parte dos grãos é usada como ração. Para frango, para suínos, para peixe e para leite. O milho é que vale dois meses, mas você tem que ter a capacidade de armazenar para atender as interações durante 12 meses. As cooperativas do Paraná, nos últimos cinco anos, focaram a maior parte dos investimentos em armazenagem. Todos os anos, são gastos mais de 2 bilhões de reais na ampliação e construção de novos silos. Hoje, o Estado, segundo o maior produtor de grãos do país, tem capacidade para estocar 30 milhões de toneladas, 75% da safra. Veja agora a situação de armazenamento em Mato Grosso do Sul. Na região sul do Estado, este armazém em Itaporã, com capacidade para mais de 90 mil toneladas, está quase todo ocupado. A situação é considerada preocupante. Nesse momento, a safra de soja está travada, a comercialização também, por conta de preços. E isso vai se encontrar lá na frente. A soja estocada e o milho com data marcada para começar a ser colhido. Este armazém em Cidrolândia também enfrenta problemas com a falta de espaço. Para estocar o excedente, a unidade está usando os silos bags. Os bolsões de lona guardam soja que chega do campo e também o milho da safra passada. O que fez com que o armazém estivesse hoje lotado foi o aumento da produtividade do produtor rural, certo? E também as baixas negociações desse produto. O problema é que a colheita da soja ainda não terminou no Estado. Enquanto isso, as negociações do grão seguem em ritmo mais lento. Apenas 45% da safra foi negociada. Nesse mesmo período do ano passado, o percentual chegava a 57%. É o caso dessa unidade em São Gabriel do Oeste. Com capacidade para 30 mil toneladas, ainda precisam receber parte da produção. Mas o armazém já está lotado. Tem contratos ainda que não foi carregado. Então nós estamos com essa preocupação, tentando com as firmas compradoras que retirem o produto em seguida para a gente poder acomodar o resto. Hoje, Mato Grosso do Sul tem capacidade de armazenamento de 8 milhões de toneladas de grãos. É menos da metade do total produzido na safra. O Estado de Mato Grosso também enfrenta problemas de armazenamento, como mostra a repórter Larissa Grela. O agricultor Josemar Rodrigues olha com orgulho para os silos da propriedade em Tangará da Serra, no sudoeste de Mato Grosso. A estrutura construída tem capacidade para guardar 100% do que é produzido na fazenda de 1.350 hectares. Fazer um silo na propriedade é muito importante. Até mesmo porque hoje tem muito financiamento para você fazer isso. Sem falar, o mais importante é você poder guardar o seu sódio para vender a hora que tiver o melhor preço. Nos últimos anos, a capacidade estática de armazenagem de grãos aumentou aqui em Mato Grosso. Em 2013, a estrutura comportava pouco mais de 29 milhões de toneladas. Hoje, dá conta de estocar aproximadamente 33,5 milhões de toneladas. Apesar do avanço, o volume ainda está longe do que é recomendado. Hoje, o déficit de armazenamento no estado chega a 35 milhões de toneladas. Isso porque, segundo a FAO, a capacidade segura de estocagem deve ser 20% superior ao total da produção da região. Para os próximos anos, que a expectativa ainda é de crescimento da agropecuária, já é um grande alerta para todo o setor para que a gente continue se investindo nesse grande investimento que é a marginagem. O risco de faltar espaço é ainda maior este ano. Com 61% da soja e menos de 40% do milho comercializado pelos agricultores, o ritmo das vendas é considerado lento. Os grãos tendem a ficar mais tempo nos armazéns. Tanto em soja e pior ainda contra o milho, que vai ter uma safra grande aí. E a gente sabe que o escoamento não vai acontecer. Nós vamos ter problemas de armazéns já já batendo a porta do produtor. Então, é uma safra grande, mas uma safra que vai acontecer alguns problemas sérios dentro da propriedade. Até agora, quase 2 milhões de toneladas de soja já saíram de Mato Grosso. O equivalente a pouco mais de 6% da safra do grão. E a fartura que sai do campo e passa pelos armazéns tem destino certo. Os portos. E daqui a pouco vamos mostrar a situação dos dois principais portos de escoamento. O de Santos e o de Paranaguá. Junto com a super safra que o agricultor brasileiro está colhendo, deve vir também um recorde na exportação. Mais de 70% da nossa soja e 27% do nosso milho seguirão para outros países. Nós acompanhamos a situação em dois dos principais portos brasileiros para ver as condições atuais de escoamento. Não se assuste com esse congestionamento. Essas são imagens de 2013, quando as estradas da Baixada Santista em São Paulo ficaram travadas por causa do excesso de caminhões. Na época, o volume da safra que seguia para o Porto de Santos era muito maior do que sua capacidade de escoamento. Depois do transtorno de quatro anos atrás, muitos investimentos começaram a ser feitos. Apenas neste terminal de cargas estão sendo investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais. É a maior obra portuária no Brasil hoje em dia. E a ampliação só saiu do papel, graças à alta demanda da produção agrícola. Com 97% da obra concluída, esse é o ano de estreia dessa estrutura. O fim do projeto, o início das operações neste ano, está coincidindo com esse momento de safra recorde do Brasil. A feliz coincidência está dando fôlego para as operações de embarque e desembarque dos produtos agrícolas. A gente apostou no crescimento do país nesse segmento e isso se confirmou nos últimos anos. A gente colocou esse projeto aqui em pé e, de fato, a gente está oferecendo para o Porto de Santos um crescimento de capacidade de 9 milhões e meio de toneladas por ano, sendo 5 milhões para grãos e 4 milhões e meio para açúcar. Tamanho e investimento. Deu novo ânimo até para os funcionários mais antigos. Eu sou a Débora dos Santos. E trabalho aqui há 15 anos. Com essa ampliação, aprendemos a operar essas máquinas de alta tecnologia que vieram para cá. Aumentou o seu trabalho. Aumentou o trabalho. Mas também aumenta a satisfação, né? A gente vê um terminal desse tamanho, né? Um investimento desse tamanho, gerando empregos na atual situação do país. Está sendo muito bom trabalhar aqui. Agora, o fato de aumentar a capacidade aqui do Porto não vai causar novos congestionamentos aí nas estradas? Não vai porque construímos dois terminais no interior do país, um em Uberaba, outro em Guará. Esses dois terminais estão interligados a esse porto por uma ferrovia. Então, a gente está adicionando capacidade de exportação para o país sem adicionar nenhum caminhão aqui na Baixada. Atualmente, 40% das cargas que chegam até o Porto de Santos são transportadas por caminhões. 60% vem sobre trilhos. Para desafogar o trânsito e agilizar as operações de carga e descarga, esta empresa, que é responsável por grande parte da malha ferroviária que chega até o Porto de Santos, pretende aumentar a capacidade de transporte em 150% até 2023, passando dos atuais 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas por ano. Já são 12 mil quilômetros de trilhos, pelo menos mil locomotivas e mais de 25 mil vagões. E uma das últimas melhorias foi a duplicação das linhas que ligam Campinas ao litoral. O agronegócio foi feito para a ferrovia, um nasceu para o outro, né? Porque a ferrovia é muito importante para volumes em larga escala e grandes distâncias. Uma composição com 100 vagões carregadas, ela tira da estrada aproximadamente 300 caminhões. Então, do nosso terminal de Rondonópolis e Alto Araguaia, no Mato Grosso, saem por dia um volume próximo de nove composições ferroviárias. Cada composição com 90, 80 vagões. Isso dá, por dia, o volume equivalente a um navio de grãos saindo do Mato Grosso, vindo sob trilhos e chegando aqui em Santos. A gente tem que fazer da capacidade, porque o agricultor está fazendo o trabalho dele. A logística também não pode ficar para trás. Apesar dos novos investimentos em ferrovias, o Porto de Santos ainda recebe mais de 2 mil caminhões por dia nos meses de pico da safra. E o que ninguém deseja por aqui é repetir o caos de 2013. O Porto teve que saber atender à necessidade das demandas. E o que foi feito de lá para cá? Começou-se com um modelo de agendamento dos caminhões, com horários, com janelas que foram criadas, para que fosse realmente ordenada a chegada desses caminhões ao Porto de Santos. Toda a carga hoje que vier para o Porto de Santos tem que ser agendada. O agendamento melhorou mais para nós. Porque aí você entra no horário certo, então você não fica muito naquela fila. Você desce no prazo certo, então ficou 90% melhor para a gente. Junto com o agendamento, 4 pátios funcionam como locais para que os caminhões aguardem a liberação para descarregar nos terminais. O tempo de espera, que já chegou a 72 horas, hoje não passa de 6. O principal desafio é poder integrar principalmente todos os participantes dessa cadeia logística. O transportador, o embarcador, o operador portuário, o motorista, um agente fundamental. Só que da forma que antes isso acontecia, toda essa cadeia não conversava. O motorista que sai na origem lá do Mato Grosso, lá do centro-oeste do Brasil, ele tem que ter consciência que antes não pisa no acelerador sem antes estar agendado aqui com destino ao Porto de Santos. Esse modelo de agendamento foi inspirado no que já vinha sendo feito no porto de Paranaguá, no Paraná. O pátio de triagem de caminhões só passou a existir depois dos imensos congestionamentos que chegaram a bater em Curitiba, que fica a pouco mais de 90 quilômetros de distância daqui. Seu Paulo, o senhor está vindo de onde? Diamantino, Mato Grosso. Mato Grosso. Chegou a que horas? Cheguei ontem de noite, era meia-noite e meia por aí. Quando é que deve descarregar? Ó, a gente está numa guarda aí, eles mandam uma mensagem pra nós, né, via celular, aparece, no caso, o setor, a placa do caminhão e a gente desce pro terminal que está agendado. De 2009 pra cá que eu conheço, todo ano tem melhorado bastante. Vocês levam carga também pra outros portos, não, Fernando? Eu já levei pra Rio Grande e pra Santos. E esse aqui eu acho um dos melhores portos que tem. A senhora sempre acompanha o marido nessas viagens? Sempre acompanho ele, sim. E como é que era? Ah, antigamente era, não tinha calçada, assim, era terra mesmo. Um pátio como está aqui agora, favorece a gente, né, principalmente quando chove. Na parte das docas, os ganhos também foram significativos. Essa área do porto tem o nome de corredor de exportação. É daqui que saem 90, 95% dos produtos agrícolas que passam por Paranaguá. E só de olhar assim, já dá para perceber um certo ar de modernidade. E não é à toa. Tudo isso é fruto das mudanças que ficaram prontas em dezembro do ano passado. O porto sofreu uma grande transformação. Segundo o presidente do porto, Luiz Henrique de Vidino, foram seis anos de obras ininterruptas para a reforma do cais, o aprofundamento do canal de navegação e a troca de equipamentos. Para quem conheceu o porto há sete anos atrás, tem que vir conhecer de novo. É um outro porto. Os resultados já começaram a ser observados nos primeiros meses deste ano, né, sendo que em janeiro e fevereiro nós movimentamos 20% a mais do que o mesmo período do ano passado, mostrando aí o melhor recorde da história nesse período. O Brasil pode produzir mais que o porto de Paranaguá? Tem capacidade para escoar? Temos. Nós planejamos um porto para os próximos 20 anos e o porto está preparado, né? Deixa o gigante verde e amarelo produzir, bater recordes e que nós vamos exportar. Esse grandalhão aqui é um dos equipamentos que deram mais agilidade às exportações. Ele é responsável por carregar os navios com soja, milho, farelo. Hoje, Paranaguá conta com dez desses. Os quatro mais antigos eram ainda da década de 70 e acabaram de ser substituídos, o que aumentou a capacidade de escoamento e a velocidade nas exportações. Sr. Jorge, o senhor trabalha nas alturas aqui? 30 metros, mais ou menos. É. Quase isso. O senhor já trabalhava com os antigos equipamentos? Eu já trabalhei. Qual que é a diferença de agora para agora? Ah, esses agora são melhores, são mais rápidos, né? Ah. Tem mais visão. Temos monitores, né, que dá para ver o porão do navio. Tem mais segurança, né, para não bater o equipamento. A modernidade, então, está fazendo diferença no seu trabalho? Bastante diferença, melhora bastante. Rodrigo Coelho conhece a fundo os avanços que ocorreram por aqui. Ele trabalha no porto há 19 anos e hoje gerencia esse terminal que agrega a safra de quatro cooperativas do oeste do Paraná. Eu vi o que era um porto, que eu posso dizer que talvez seja um lugar difícil de trabalhar, um submundo, como a gente chamava na época. Um lugar hoje que é digno de se trabalhar, compatível com todas as leis atuais do Brasil e realmente é impressionante o que melhorou. Aqui nesse terminal de vocês, qual é a última novidade? A última novidade nossa é esse tombador que está atrás da gente aqui, um tombador para 30 metros. Foi o primeiro do Brasil a ser instalado. Já preparado, não diria nem para o presente, é um tombador preparado para o futuro, para caminhões de nove eixos, os maiores que tem hoje no mercado. Além de gerar mais produtividade para o terminal, ele gera mais economia no bolso do produtor, porque um dos grandes gargalos do custo é o frete. Então, para sair desse custo alto, cada vez mais é viável você transportar em caminhões maiores. Quanto mais volume? Quanto mais volume, menor o frete. Essa estrutura de hoje ajuda a vender o produto brasileiro de uma melhor forma lá fora? Com certeza. E tem sido uma experiência muito bacana para nós receber os compradores de produto aqui, chineses, japoneses, europeus. E quando eles vêm conhecer o porto de Paranaguá, eles se surpreendem com o que eles vêm. Eles têm um nível de qualidade muito superior do que eles imaginavam ter. Em muitas regiões, o Brasil rural ainda sofre com as rodovias. Mas as condições de armazenamento e escoamento pelos portos estão melhorando muito com investimentos pesados nos últimos anos. Bom domingo para você! Bom dia e até domingo que vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!